Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Lima, jornalista, e estou passando aqui para apresentar a nossa seleção de notícias relacionadas aos Estados Unidos. Fica aqui comigo e acompanhe até o final o Boletim Leão Group, resumo da semana. O governo dos Estados Unidos estipulou um prazo que termina no dia 4 de janeiro do ano que vem para que todas as empresas com mais de 100 funcionários garantam que todos eles estejam totalmente vacinados contra a Covid-19 ou que realizem testes de Covid semanais. De acordo com as novas regras da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, os funcionários são considerados totalmente vacinados se receberem as duas doses das vacinas Pfizer, BioNTech ou Moderna ou uma dose da vacina Johnson. Um falador de Astronomia, a Academia Nacional dos Estados Unidos, que é formada por instituições que fazem o aconselhamento de especialistas em assuntos relacionados à ciência e tecnologia, publicou essa semana um levantamento da próxima década para observação do espaço. O relatório apresenta um plano detalhado de descobertas e exploração de planetas habitáveis. Essa publicação deveria ter saído no ano passado, ela é feita a cada 10 anos, mas acabou sendo adiada para esse ano por conta da pandemia. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu tenho para mim que com certeza tem outros planetas habitáveis por aí, a gente só não descobriu ainda. Fala para mim a sua opinião aqui nos comentários. Agora vamos falar de emissão de vistos. A Embaixada Americana no Brasil confirmou essa semana a reabertura dos cinco consulados americanos aqui para o próximo dia 8. serão atendidas apenas as pessoas com entrevistas já marcadas. Lembrando que para entrar nos Estados Unidos, além do visto, é preciso comprovar que tem a vacinação completa contra a covid-19. Há cinco consulados americanos no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Recife. E por falar em vacinação, o painel de especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos aprovou por unanimidade a utilização da vacina da Pfizer contra a covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos. As crianças vão receber um terço da dose autorizada para os maiores de 12 anos e adultos em duas doses com intervalo de três semanas. E o assunto agora é o clima. Algumas cidades americanas estão sofrendo muito por conta da mudança climática. Cidades como Las Vegas, Phoenix, Houston, Seattle, entre outras, estão no ranking de locais com maior risco para desastres naturais associados ao aquecimento global, como furacões, inundações, ondas de calor e incêndios. Segundo o Índice Nacional de Riscos Naturais, elaborado em 2021 pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências americana, os locais com maiores riscos estão localizados nos estados da Califórnia, Arizona, Nevada, Washington, Texas e Flórida. Como eu anunciei no boletim passado, ainda bem que o Joe Biden pretende fazer um investimento histórico em medidas de combate a essas mudanças climáticas. Bom, gente, com essa eu encerro mais um boletim. Se você curtiu, comente, compartilhe, salve esse conteúdo para ver depois. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho